Próxima bomba a explodir no governo Lula, vou trazer essa informação para vocês com exclusividade, peço que vocês me acompanhem aqui até o final do vídeo, e é claro, compartilhem as informações desse canal para poder ajudar as outras pessoas, para que elas também fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo. Já compartilhar lá no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, e se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de receber informações e notícias todos os dias para ficar atualizado, porque é de graça, vocês não pagam nada por esse serviço informativo que eu faço de segunda a segunda-feira, sábado, domingo, feriados, eu espero estar ajudando vocês, deixando vocês informados, e peço que vocês já deixem aqui o seu comentário, com a sua dúvida, sua sugestão, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Já dou aqui um forte abraço de agradecimento, deixo aqui o meu abraço a todos que participam do nosso canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos, fonte constante de notícias negativas ao governo, o Ministério da Previdência Social, que é quem dirige, coordena as ações do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, nós temos aí a representação do ministro Carlos Lupe, deve virar notícia nos próximos dias, por outro dado preocupante, que eu vou atualizar vocês aqui, e que é necessário. A fila na perícia médica do INSS, órgão vinculado à pasta do ministro, vive um quase apagão gerencial, não só por culpa do ministro Carlos Lupe, é claro, já disse aqui, adianta-se que tivemos problemas de governos anteriores, isso é um acúmulo de problemas. Então, fontes da pasta ouvida pelo Radar, que é um jornal de circulação aqui no país, disseram que os sistemas de agendamento de consultas simplesmente não funcionam, e que as ações para reparar tais falhas estão travadas na Casa Civil de Rui Costa. Olha, foram remarcadas mais de 150 mil perícias em março, por causa da falência do sistema da Dataprev INSS. Dataprev, empresa responsável por todas as informações. O ministro está de mãos atadas, pois o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, ele não tem poder. Por que ele não tem poder? Tudo fica centralizado na Casa Civil, ou seja, o ministro Rui Costa da Casa Civil, ele simplesmente não deixa o ministro da Previdência Social aparecer, trabalhar. Isso são fontes que vêm de dentro do governo, o que diz o interlocutor lá da Previdência. Se antes dos problemas a fila era de 600 mil pessoas, agora está em quase 800 mil e vai chegar a 1 milhão. É o que segue a mesma fonte, o mesmo funcionário da Previdência Social lá do INSS, que passou essas informações. E eu não estou falando de problemas de falhas que nós vimos recentemente. Para agravar ainda mais isso, nós vimos que no dia 10 de março de 2023, a falha da Dataprev surpreendeu quem precisava de procedimento para receber os benefícios. Então, além de estar remarcando perícias, até mesmo porque não tem médico para fazer as perícias, uma falha no sistema da Dataprev, na sexta-feira, 10 de março, cancelou 25 mil perícias que estavam previstas para acontecer naquele dia. Quem precisava do serviço para poder receber o seu benefício de auxílio-doença, BPC-LOAS por incapacidade ou mesmo aposentadoria por invalidez, ou a pessoa que é portadora de deficiência física, PCD, foi pegar a sua aposentadoria, tinha que ser avaliado. Enfim, quem precisava de avaliação médica para poder receber o benefício foi surpreendido diante dessa impossibilidade. O sistema Dataprev tem falhado com frequência e é tido como o grande causador na demora desse tipo de serviço. Acontece que teve uma pane no sistema do INSS e milhares de perícias também foram afetadas. Agora, nós temos aí, apurado pelo jornal Valor Econômico, o problema poderá impactar em torno de 50 mil agendamentos, análise de pedidos de aposentadoria, entre outros benefícios que foram aí causados por essa instabilidade da plataforma. Está uma pane no sistema da Dataprev, que gerou o cancelamento de milhares de perícias médicas entre os dias 23 e 24 de março. Vocês viram essa informação que o canal Drone Diário trouxe aqui? O jornal Valor Econômico apurou que o problema poderá impactar em torno de 50 mil agendamentos, análise de pedidos de aposentadoria e também sofreram a instabilidade. A dica aqui para essas pessoas é correr e já reagendar, não esperar nunca o INSS. Existem casos de consultas médicas que estavam marcadas há mais de três meses por pessoas e que agora poderão ir novamente para o final da fila. Os técnicos informaram que as falhas, além da instabilidade das consultas, também travaram os agendamentos. Internamente, a expectativa de que haveria uma solução na segunda-feira, agora no dia 27 de março, e o governo trouxe essa solução, a data prévia voltou a funcionar o sistema por culpa de alguns problemas da Telebrás, o sistema de comunicações, e muito embora isso tenha sido solucionado, nós temos esse problema aí, a instabilidade das plataformas tem sido frequente, o problema soma-se à falta de funcionários do administrativo, são servidores do INSS e também de médicos peritos. O problema se agravou nos últimos anos. Segundo o Ministério da Previdência Social, quase um milhão de pessoas que aguardam na fila hoje por uma perícia médica do INSS, as consultas são necessárias, por exemplo, para concessão de auxílios por incapacidade, pensão por morte, para pessoa com deficiência e para o benefício de prestação continuada. Essa pane afetou as análises de requerimentos, nesse caso existem quase 2 milhões de processos aguardando análise, sem contar aqueles que já tiveram benefício negado estão aguardando também. Então procurado, nós vimos aí que a data prévia informou em nota que a indisponibilidade dos registros nas agências nos últimos dias 23 e 24 de março estão relacionados à rede de acessos da Dataprev Central de Informações aqui e tal serviço é prestado pela Telebras. Isso foi resolvido, como eu disse para vocês, essa situação já foi resolvida no dia 26 às 16 horas, um trabalho que foi disponibilizado por várias pessoas, mas a questão aqui é bem outra. Tem outro problema aqui. O sistema é desatualizado, precisa de uma atualização, precisa de investimento. Nós temos essa informação, portanto, que foram remarcadas mais de 150 mil perícias médicas só em março. Além dessas 150 mil perícias médicas que foram remarcadas, nós tivemos o problema de 25 mil pessoas que tiveram o benefício, ou melhor, a perícia médica é cancelada no dia 10 de março, e entre os dias 23 e 24 de março, mais de 50 mil, só aqui são 75 mil pessoas que tiveram o benefício cancelado. Além desses, nós tivemos aqui informações trazidas pelo jornal, até citei o nome do jornal aqui para vocês, deixa eu ver aqui o nome do jornal para não deixar passar também as notícias, o valor econômico, trouxe as informações, mas a questão aqui, em relação a esse problema que já vem de outros tempos, são mais de 150 mil perícias reagendadas. O Ministério da Previdência disse que estava fazendo uma ação, essa ação deveria ter começado no mês de março de 2023, o mutirão de perícias médicas para tentar acabar com essa fila. Esse mutirão, eu pelo menos não vi nenhum início de trabalho, se souberem de algum início de trabalho, deixem aqui nos comentários, nós estamos aguardando, por enquanto são apenas planos desse mutirão para tentar acabar com essa fila, e até agora nada. Mas o problema maior é justamente a falência dos sistemas da Dataprev e INSS. Ou seja, além das falhas da comunicação, como vocês viram ali da Telebrás, que 75 mil pessoas tiveram as perícias canceladas, constantemente, periças têm que ser remarcadas por falhas dentro do sistema. Então, uma questão aqui que tem que ser resolvida, não está sendo discutida nesse momento, e infelizmente, essa situação que é a falência do sistema do INSS, tecnologia antiga e que precisa ser reparada. E além desses problemas aqui, as falhas de comunicação, essa pane que gerou e afetou milhares de pessoas, gerou até estado de desespero. Imagina uma pessoa que está aguardando há três meses para fazer uma perícia médica. Não confie nesse sistema do INSS, o que você tem que fazer? Foi prejudicado? Reagende a sua perícia. Não aguarde um reagendamento. Tinha perícia marcada, foi lá no INSS, aí teve a surpresa, chegou lá, não tem atendimento? Faça você o pedido e peça o protocolo do seu reagendamento o quanto antes para você ter nas suas mãos a nova data da sua perícia médica. Lembrando, a data inicial tem que ser mantida, ou seja, mesmo que demore um tempo a mais para você fazer a sua perícia, o dia que você pediu o primeiro é a data que está valendo para que se você for aprovado, para que você possa receber os atrasados desde o dia primeiro que você marcou ali, que está aguardando a sua perícia. Então, a data de início do pedido tem que ser mantida para você não perder o seu direito de receber os atrasados, e se você for negado, já corre e procura um advogado para entrar na justiça contra o INSS. Nós tivemos uma excelente notícia aí, essa semana, no finalzinho de março de 2023, que a Advocacia Geral da União, que é o advogado que representa o INSS nas ações da justiça, está deixando de fazer recurso, ou seja, está fazendo com que sejam mais rápidos os processos na justiça para diminuir a fila da justiça. Então, é um momento excelente para você procurar ajuda de um advogado. Se você tiver a negativa do INSS, não se desespere, utilize isso a seu favor. A justiça é o meio mais rápido? Não, mas é o meio mais justo, que tem dado mais benefícios aos seus segurados. Cuidado, mais uma vez, fico alerta aqui com advogados da internet, advogados de Instagram, Telegram, WhatsApp, os ditos professores, mestres, doutores, dê preferência para o advogado da sua cidade, da sua região, ele é que vai resolver o seu problema, porque ele está próximo de você, e você tem condições de levar a sua história para ele, para que ele possa representar a sua história para a justiça. Então, a próxima bomba para explodir no governo Lula é o sistema da Dataprev, que não dá conta mais e precisa urgente de investimentos, tecnologia, para que volte a funcionar. A Dataprev, para você ter uma ideia, simplesmente, ela tem todas as informações dos brasileiros referentes a todos os pagamentos da Previdência Social, daqueles que já eram registrados, hoje são aposentados, e aqueles, como eu, que hoje pagam o INSS, aqueles que recebem benefícios assistenciais, ou seja, é um poder muito grande. O governo anterior, o governo Bolsonaro, queria vender a empresa com todas as informações dos brasileiros, que seriam tanto quanto perigoso, passar isso para a iniciativa privada. hoje nós já temos problemas de vazamentos de informações dentro do INSS, uma corrupção que surge, mas tem que ser verificada também, tem que ser estudada, o melhor de tudo, tem que ser investigada, porque é um caso complicado, que é o vazamento de informações. Nós não damos o real valor às nossas informações. O governo atual, o governo Lula, acabou com essa possibilidade de vender a data prévia, ou seja, as nossas informações de todos os brasileiros para a iniciativa privada, mas tem que haver um investimento em tecnologia para essa próxima bomba que pode explodir na mão do governo Lula, que é a instabilidade do sistema da data prévia. Na questão de ligação do sistema, foi resolvido, depois eu faço um vídeo para explicar melhor, mas mesmo assim, o sistema é antigo e precisa ser atualizado com urgência. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento às pessoas que nos acompanham todos os dias. Se você não é inscrito, não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto